Olá, eu sou o Eduardo, aluno da disciplina de bioinformática, juntamente com Jorge, Murilo e Renato. Nós produzimos essa apresentação do roteiro DOC Molecular com a proteína alfa-glucosidase humana. Sobre a alfa-glucosidase humana, ela é um heterodímero, ou seja, ela é formada de duas subunidades, mas que são diferentes na sua composição. Ela não possui cofator, ela não possui ligantes complexados e, na estrutura, nós não encontramos informação sobre água estrutural, apenas sobre a dependência de água para a atividade catalítica da proteína. Então, vamos falar sobre o DOC. Para fazer o DOC, primeiramente é necessário que tanto a proteína quanto os ligantes estejam no estado protonado. Então, para protonar a proteína, a ferramenta PDB2PQR, ela faz a conversão do arquivo de entrada, um arquivo PDB, e com o PH ajustado, nós utilizamos o valor 7,4, por se tratar de uma proteína humana, e mantivemos a identidade das cadeias no arquivo que foi gerado. A partir daí, é fácil fazer a protonação da proteína e, observando o arquivo no Pymol, ele fica com o seguinte aspecto. Essa proteína já protonada, visualizada na ferramenta Pymol e, a partir daí, nós passamos para trabalhar com os ligantes. A protonação dos ligantes foi feita utilizando o Open Babel. O Open Babel aceita inputs em vários formatos de arquivos e tem saída também em vários formatos de arquivos. Então, nós utilizamos Smiles ou PDB, conforme estivesse mais acessível, e ajustando o PH para 7,4, e a opção Add Hydrogens, logo acima do PH, e a saída em PDB. Para que fosse legível no Pymol. Aqui nós visualizamos os ligantes. A esquerda é a estrutura do ligante não protonado e, à direita, a estrutura do ligante protonado. Então, é possível já, de cara, notar que tem uma grande diferença quando se faz a protonação da estrutura. No caso, a hidroxicloroquina, uma pequena diferença entre a estrutura não protonada e protonada. E, no caso do dibenzoteofene, ele não tem nenhum sítio para ser protonado, porque é formado por anéis aromáticos conjugados. Então, a molécula se mantém inalterada. Daí nós passamos ao docking. O docking foi feito com a ferramenta docktor. E, para o docktor, é necessário a proteína, os cofatores, se for o caso, os ligantes e, em seguida, é feito o docking. É interessante notar que, para fazer o docking, é necessário um certo conhecimento prévio da proteína, porque uma das alternativas de fazer o docking é delimitando as coordenadas do possível sítio de interação. Nós não usamos essa opção, nós selecionamos a opção de fazer o chamado blind docking, onde o próprio docktor se encarrega de descobrir qual seria o sítio de interação entre a proteína e o ligante. E os resultados do docktor, diferente de outras ferramentas, ele vem num formato compactado, zip, onde tem vários arquivos PDB, cada um numerado com um run, ou seja, uma corrida. São as diversas iterações da simulação do docktor, e as três melhores iterações com o resultado baseado na energia total, são ranqueadas no arquivo results com .log. E também existe um arquivo result small, que ele vai ser muito importante para a gente continuar a partir dessa etapa. Então, a partir do resultado produzido pelo docktor, do docktor, nós utilizamos a ferramenta Protein Ligant Interaction Profile, que produz um perfil de interação proteína ligante. Assim como o docktor, ele aceita como entrada arquivos PDB, mas aqui é importante fazer um parênteses, que o arquivo PDB, ele antes tem que ser feito, ele tem que ser produzido a partir do arquivo PDB da proteína, do resultado do docktor, e o arquivo mol, que coloca as coordenadas do ligante junto da proteína. Então, para fazer essa etapa, é necessário abrir esses dois arquivos no PyMol e exportar como um único arquivo PDB antes, senão não vai ser possível. Por quê? Porque o PELIP tenta identificar a interface, a interação da proteína com o ligante para ser analisado. Então, essas análises do PELIP podem ser vistas aqui para a carbose, onde o PELIP lista quais são os resíduos, o tipo de aminoácidos da proteína que interagem com o ligante, o tipo de interação, interações hidrofóbicas ou interações do tipo de ligação de hidrogênio, inclusive a distância dessas interações, com um modelo tridimensional do lado esquerdo, que depois pode ser baixado e manipulado no PyMol, por exemplo. Então, o perfil de interação proteína ligante para a carbose, com interações nos resíduos glicina 164, serina 179, treonina 180, asparagina 650 e histidina 651, interações do tipo de ligação de hidrogênio, e interações hidrofóbicas no resíduo prolina 175. Aqui, o zoom da estrutura do perfil de interação proteína ligante da carbose, e aqui o perfil de interação proteína ligante da carbose visto no PyMol, onde é possível identificar os resíduos de aminoácidos próximos com essas ligações tracejadas em amarelo, que são pontes de hidrogênio, está aqui do outro ângulo, e a gente vê que houve algumas coincidências entre essas interações pelo PELIP e o PyMol. O próximo é o perfil de interação proteína ligante da hidroxicloroquina, com menos interações do que a carbose. O mesmo perfil de interação visto aqui com o zoom. E agora, em comparação, o perfil proteína ligante como é gerado pelo PyMol. E, por último, o perfil de interação para o de benzotiofene, que só tem, exclusivamente, interações do tipo hidrofóbica, aqui em zoom. E o PyMol não exibe essas interações do tipo hidrofóbico. No seu menu, ele só mostra ligações de hidrogênio. Mas é possível identificar os resíduos de aminoácidos em torno da molécula do de benzotiofeno. E nessa tabela, um resumo das interações. Do lado esquerdo, as interações listadas pelo PELIP e, do lado direito, o PyMol. Então, é possível notar que nem todas as interações proteína ligante que o PyMol apresenta, que são sempre do tipo ponte de hidrogênio, vão aparecer no PELIP. O PELIP parece que tem um pouquinho mais de... Sugere um pouquinho mais de interações entre proteína ligante quando comparado ao PyMol. E aqui eu encerro o vídeo e espero que tenha sido de ajuda a todos. Muito obrigado. 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 Obrigado.